Time sem vergonha, rapaz! Time sem vergonha, time preguiçoso dentro de campo, rapaz! Vamos comentar sobre essa atuação, ver a pior atuação do ano! Do ano! Do Flamengo! Mas você que tá aí antes, além de deixar teu comentário, tem que se inscrever, acionar o sino e deixa o like na raiva! É inacreditável a atuação do Flamengo nessa noite! Cambalha de pipoqueiro, cambalha de sem vergonha, cambalha de preguiçoso e Sampaoli e professor Pardal! Hoje não vai ter amaciamento pra ninguém! É sem massagem pra essa atuação, vergonhosa pra esse jogo contra o Bragantino! Dez dias! Dez dias! Se eu vou pro que se dane, pô, Pedrão! Tá estourando o meu tímparo! Dane-se! Eu tô puto nessa merda! Quebrei a merda do martelo batido! Que bosta! Dez dias criando expectativa! A gente aqui! Não! Porque o Flamengo pode passar o Palmeiras! E aí? Pode quem sabe ser líder! Eu sou um trouxa, rapaz! Vocês fazem o torcedor do Flamengo de trouxa, rapaz! Dez dias ansiosamente! Aguardando esse jogo contra o Bragantino! Não, porque o Flamengo pode quebrar um tabu porque o Flamengo não vence o Bragantino! Dessa vez o Flamengo vai vencer! Porra, dez dias! Sampaoli tá trabalhando! É, vende na Flá TV! É o Gerson zoando o Davi Luiz! É, eu vou te dar uma caneta! Ah, porra, o clima maneiro pra apresentar esta merda! Pra apresentar o Gerson! Vou botar teu apelido de Gerson! Que se dane! Pedrão! Tava dez dias invictos, Pedrão! Não faz isso! Você é modinha! Vamos apoiar o time! O time estava dez! Toma de quatro! Sei lá! Tá quatro! Que eu falei, meu irmão! Gordão, gordão! Fala, assiste o restante do jogo aí que eu já vou gravar o pódio porque tá entalado! Tá entalado na garganta! Essa atuação vergonhosa do Flamengo desde o primeiro tempo! Primeiro tempo uma merda! Segundo tempo uma merda! Um jogo horroroso! O pior! Esse jogo aí tá pior que aquele flaflu do campeonato carioca do Flamengo! E eu falo, Sampaoli errou? Errou! Deu de professor Pardal? Deu de professor Pardal! Mas os atletas, os jogadores têm responsabilidade! Vão parar com essa palhaçada de botar responsabilidade só em cima do treinador! A culpa também é dos atletas! O primeiro gol que o Flamengo toma é uma vergonha o Thiago Maia! Tá dormindo no ponto! O cara cabeceou nas costas dele, rapaz! Recebe um salário aí absurdo pra dar um mole desse, rapaz! O senhor está de brincadeira, Thiago Maia! Léo Pereira errando tudo! Voltou a ser o antigo Léo Pereira, mas também tá improvisado na lateral esquerda quando tem o Felipe Luiz pra botar pra jogo, que tem a saída de bola mil vezes melhor que a do Léo Léo Pereira! Aí você tem um goleiro pro pessoal... Ah, não, Pedrão! O goleiro só dá bico! Só dá de bico! Mas também não tem culpa! Aí você tem o Davi Luiz... Não, porque o Davi Luiz tem lançamentos extraordinários porque ele acha o atacante... Acha nada! É só bicuda pra frente! É só bicuda pra frente! Aí tem o Gersona em campo, dormindo dentro do campo... Aí você tem o Thiago Maia, dormindo... Cadê o De Arrascaeta? O De Arrascaeta, com todo o respeito... O De Arrascaeta hoje é um ex-jogador em atividade dentro do campo... O cara não tem condição física... Começa o segundo tempo e ele já tá com a língua pra fora, rapaz! O cara é jogador, não é porque ele tem crédito... Não é porque ele é bom que a gente não tem que criticar... A atuação vergonhosa errou tudo! Errou tudo! Sem a bola não tem participação nenhuma! Não faz um desarme, rapaz! Você não tá enxergando isso, rapaz! Vocês não tão vendo a atuação preguiçosa do Flamengo? Essa atuação do Flamengo tá pior... Do que aquela atuação que o Flamengo teve com o Domenech... Contra o Atlético e tomou de 3... Porque agora já tá tomando de 4... Não pode sair o quinto! Porque eu tô gravando vídeo aqui e o jogo tá rolando ali! Absurdo! Surreal! E já é sabido desses atletas do Flamengo... Olha, o Bragantino é um time... Eu avisei! O Bragantino é um time que chega forte! O Bragantino é um time que tem uma marcação pressão! Que tem e parece que os caras entraram... Tá jogando contra o Londrina... Com todo respeito ao Londrina... Tá jogando contra quem? Surreal, cara! Aí tá aqui, ó... Primeira defesa do Matheus Coelho no segundo tempo... Correu após uma perda ridícula de bola do Gerson... Ridículo o Gerson no jogo! Mas vergonha! O Flamengo hoje não competiu! O negócio não é perder... Perder o futebol... Ele é uma caixinha de surpresas... Por exemplo... O Flamengo perdeu pro Inter em Porto Alegre... Merecia ter vencido! Perdeu pro Atlético Paranaense... Na área da Baixada... Merecia ter vencido! O negócio não é perder! O negócio é como perde! A postura dos atletas... Gente, tem coisa que não é técnico pelo amor! Vamos enxergar isso! Esses caras jogam quando eles querem! Eu falo isso aqui! Vocês viram o comportamento? Vocês viram a postura... Dos jogadores do Flamengo contra o Fluminense no primeiro jogo? Vocês viram que o Flamengo sufocou o Fluminense? O Fluminense não conseguia sair jogando! Vocês lembram disso? Hoje o Flamengo foi o extremo oposto... Hoje o Flamengo foi sufocado! 14 finalizações a 3... Só no primeiro tempo! Só no primeiro tempo! E quando o Flamengo tá aqui... Quando o Flamengo tomou o terceiro gol do Bragantino... Eram 33 finalizações do Bragantino... Contra 4 do Flamengo... Sem nenhuma bola no gol! O goleiro do Bragantino sequer sujou o uniforme! Vocês têm noção num dado desse? É um absurdo o que tá acontecendo! As pessoas não podem fechar os olhos! Mas o Sampaoli tem culpa! O Sampaoli inventou! O Sampaoli do nada mete o louco! Mas nesse momento a partida já está acabando! O Flamengo não tem um! Um! Chute no gol! O Bragantino tem 36! 13 no gol! 17 escanteios do Bragantino! Eu nunca vi uma única equipe acumular 17 escanteios! Isso é postura! Os caras não correm! Os caras preguiçosos, rapaz! Preguiça terrível no time do Flamengo! E ninguém cobra! E ninguém faz nada! Cadê o presidente do clube? Cadê o Landim que deu entrevista pro Benz e disse que ia cobrar? Cadê a cobrança, rapaz? Cadê o Pedro? Que chega na seleção e eu falei! Chega na seleção e ele entra e ele corre que nem um louco pra marcar o goleiro! E no Flamengo ele não faz nada! Principalmente sem a bola! De vez em quando ele tem uma bolinha ali, faz um gol! Mas sem a bola ele não corre, ele não faz nada, rapaz! Vocês não veem isso! Absurdo! Ridículo esse jogo do Flamengo, gente! E medidas enérgicas tem que ser tomada, rapaz! 4! 4 a 0! Pro Bragantino! Quem é Bragantino na fila do pão? Ah, porque virou emprego? Dane-se que virou empresa! O Flamengo foi humilhado, rapaz! Humilhado! Sem vontade de jogar! Sem competir! O time não jogou! O time assistiu! O time do Flamengo assistiu hoje! Uma vergonha! Estou envergonhado como torcedor do Flamengo dessa atuação de hoje! Ridícula a atuação de hoje! De todos os jogadores! Todos! Todos! Todos eles! Todos eles estão nesse balaio! Mas o principal, um dos principais, pra mim, é o Sampaoli, é botar o Léo Pereira de lateral à esquerda, aí é o Léo Pereira que não joga nada, é o Davi Luiz que é grife, o Davi Luiz hoje é grife no Flamengo. É grife, eu ainda falei. Ele fez um bom jogo contra o Grêmio? Ah, o pessoal não, por quê? Eu acho que dá pra renovar com o Davi Luiz. Calma! Calma! Dá pra discutir a cláusula? Então discute a cláusula! Não sai renovando que nem um louco! Que ele pode fazer o que ele fez hoje aí! O Thiago Maia pode fazer o que ele fez, a vergonha que ele protagonizou hoje aí! Vergonha! Aí depois vai pra rede social, o torcedor reclama, o cara vai pra rede social reclamar do torcedor. Uma verdadeira vergonha, gente. Surreal a partida do Flamengo hoje. Tá aqui, ó. Até o Rodrigo Martins botou, uma das piores atuações do Flamengo no ano. Diante de um Bragantino elétrico, o time entrou todo disperso, sem conseguir trocar três passos seguidos. E os caras não entendem, esses caras do Flamengo, eles não entendem que contra o Flamengo, os outros times vão jogar tudo o que podem. Tudo o que podem. Entendeu? E eles não entendem que eles têm que entrar mil e por cento dentro de campo. Se o adversário vai entrar 999%, o Flamengo tem que entrar mil por cento, porque os caras vão jogar tudo o que eles podem. E aí o Flamengo foi amassado. Aí tá aqui o Rodrigo Martins. Óbvio que há aplicações táticas e técnicas pra esse sacode do Bragantino. Mas o principal motivo, na minha visão, é o desleixo que o time encarou o jogo em comparação à concentração do rival. Já ocorreu outra vez nesse ano com outros técnicos. Mas por que que acontece isso? Por que que os jogadores do Flamengo apresentam esse tipo de comportamento em campo? Porque simplesmente não tem cobrança. Tem cobrança, eu falei aqui, o pessoal ficou puto. Tem cobrança em cima do Marinho. O Marinho errou, o Marinho errou. Tinha que sair do Flamengo? Tinha que ser do Flamengo. Concordo. Mas vê lá se eles cobram o Arrascaeta igual eles cobraram o Marinho. Vê lá se eles cobram o Gerson que nem eles cobraram o Marinho. Não cobram. Tem seletividade. Não porque esse jogador aqui, porra, não dá pra... Não tem. Cadê a cobrança pelo físico do De Arrascaeta? De Arrascaeta, vamos ficar bem fisicamente, meu querido. Na Copa do Mundo você tava voando lá. Você não tá jogando nada aqui. É proibido falar isso? Que ele não tá jogando nada? Não dá pra botar só responsabilidade em cima do Tec. Não dá. O Flamengo hoje foi humilhado. O Flamengo tomou um baile. O Flamengo tomou um chocolate. Um chocolate. Se inscreve no canal, assine o sino da notificação, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Saudações brilhantes.